Cabo Verde tem no mar a sua maior riqueza, recurso este que é estratégico para a diversificação da sua economia e a sua ambição de se transformar numa plataforma marítima entre os mercados da Europa, da África e América. Propósito este que tem levado o governo a fazer fortes investimentos nos portos para driblar as ameaças e proteger a sua zona económica exclusiva face à insegurança marítima. Esta ideia foi defendida pelo secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, que presidiu a abertura da nona reunião da Rede dos Comandantes e Oficiais da Segurança Portuária das Instalações Portuárias. Associação de Gestão de Portos da África Ocidental e Central, a GEPOC, encontra-se reunida na cidade da Praia para a sua nona reunião da Rede dos Comandantes e Oficiais de Segurança Portuária das Instalações Portuárias. O encontro tem por objetivo discutir os problemas marítimos na região, com particularidade para os constrangimentos decorrentes do conflito no Mar Vermelho. Em conformidade com o convite para a reunião da praia, nossas deliberações baseiam sobre o problema da pirataria, treinando as multinacionais para se interessarem pela implementação de guardas particulares armados a bordes de navios mercantes que se encontram em nossos portos. Os atos de vandalismo na indústria marítima internacional envolvem publicidade negativa e os desafios dos passageiros clandestinos nos diferentes portos e acostamentos. A rota dos navegadores em razão do conflito no Mar Negro, nos nossos portos da sobre-região, bem como a partilha de procedimentos morais e precaução no manejo de transporte e armazenamento de materiais perigosos em nossos portos. Para o anfitrião desta edição, ENAPOR, os desafios atuais exortam para uma aposta nas tecnologias de ponta para fazer face às ameaças de insegurança interna e externa, no sentido de garantir uma maior segurança na região e desenvolvimento dos negócios marítimos. Neste encontro, em que haverá a participação de especialistas em inteligência artificial, serão partilhadas com os comandantes soluções tecnológicas inovadoras para as operações portuárias e para uma melhor segurança marítima regional, visando uma gestão portuária segura, inovadora, eficiente e sustentável. Este encontro, que irá também eleger um novo executivo da rede de capitães e os oficiais de segurança das instalações portuárias da AGPAOC, remete-nos para uma opção do futuro, permitindo uma melhor eficiência e segurança na promoção do negócio marítimo portuário. Por ter um território constituído na sua maioria pelo mar e com uma zona económica exclusiva, o Governo tem realizado investimentos e parcerias internacionais para garantir a segurança dos portos, assegura o Secretário de Estado das Finanças, que enfatiza o mar como um dos principais recursos para alavancar o desenvolvimento do país. Um recurso estratégico e será a maior âncora do desenvolvimento sustentável e essencial para a diversificação da economia cabo-verdiana. Importantes investimentos já foram realizados no domínio da segurança marítima, com instalações dos sistemas de identificação automática de navios, dos sistemas de monitorização de navios, dos sistemas de socorro, dos sistemas de monitorização do tráfego e ainda do centro de operações de segurança marítima, conectando assim a redes internacionais para operações e coordenações interagências equipadas pelos Estados Unidos da América. Nesta nona reunião da rede dos comandantes e oficiais da segurança portuária das instalações portuárias da AGPAU, que encontram-se representados 15 países e 22 portos.